Eu tenho uma amiga muito boa, mas se pede não se fica à toa Se pisa no seu rabo ela saca, o seu apeliga jararaca Eu tenho uma amiga muito boa, mas se pede não se fica à toa Se pisa no seu rabo ela saca, o seu apeliga jararaca Eu fui no banhão e levei a jararaca, tava assim de gavião Foi aquela confusão, a vestidão da cobra foi aquele sururu Soltava jararaca, estava ficando curioso E a galera gritava, pega jararaca E a galera gritava, pega jararaca E pega jararaca, só não pega quem não quer Pega jararaca, ela só fica em mulher Pega jararaca, cobra um cara em comum Pega jararaca, ela só fica no bumbum E a galera gritava, pega jararaca E a galera gritava, pega jararaca Alô Paulo Lanços Alô Paulo, pega jararaca Tem uma amiga muito boa, mas se pede não se fica à toa Se pisa no seu rabo ela saca, o seu apeliga jararaca Eu fui no banhão e levei a jararaca, tava assim, tava assim de gavião Alô Paulo Lanços e toda a cobra foi aquele sururu Canto por atingida Canto por curioso E a galera gritava, pega jararaca E a galera gritava, pega jararaca E pega jararaca E pega jararaca, só não pega quem não quer Pega jararaca, ela só fica em mulher Pega jararaca, cobra um cara em comum Pega jararaca, ela só fica no tubo E a galera gritava Pega jararaca E a galera gritava E pega jararaca Ô menino Vambora, Giovanni, que a galera tá roxando a bola Ô, trevão Alô, Zacação